As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, nº 252. Olá, meus amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Para as nossas reflexões de hoje, extraímos alguns trechos do artigo intitulado Obsessão e publicado no livro A Luz do Consolador. No referido texto, Ivone apresenta algumas informações sobre o trabalho de desobsessão, com o qual ela teve muitos anos de experiência e estudo. E ajuda-nos a ampliar nosso olhar a respeito dos espíritos chamados obsessores. Afirma Ivone Entre os amigos espirituais que tenho a honra de possuir, conto com alguns obsessores. Estimam-me, respeitam-me, embora obsidiem aqueles que noutros tempos os feriram ou os que os atraem com a prática de erros São tais como homens que não se negam a ser amigos de alguém, embora se revelem inimigos deste ou daquele cidadão. Depende de nós próprios conservar tais afeições e para convencê-los ao bem, procurando aconselhá-los, mesmo através da prece, amorosamente, pacientemente, conseguiremos atraí-los para as coisas de Deus. Confesso que em meio século de prática mediúnica espírita, nunca senti maiores alegrias íntimas do que as que experimentei advindas do fato de conseguir consolar e convencer ao bem um desses pobres irmãos, tão incompreendidos pelos homens, que raramente se dispõem ao estudo necessário a fim de ajudar o nosso mestre a servi-los como ele próprio, Jesus, nos vem servindo através do tempo. Existem, é verdade, obsessores maldosos, capazes de obsidiar qualquer indivíduo invigilante que se lhes afine, fato que contemplamos hoje no mundo inteiro. Mas que maldade há que resista a mágica sublime do amor. E o maior culpado de sermos obsidiados não somos porventura nós mesmos? A obsessão nada mais é do que uma troca de vibrações afins, declara Bezerra de Menezes em seu comovente livro Dramas da Obsessão. As observações de Ivone Pereira pautadas na doutrina espírita nos ensinam que os espíritos obsessores não são seres à parte dotados de poderes mágicos para nos engendrar em sua trama. Está no obsidiado o plugue de conexão que permite esta conexão. Seja por quedas do passado ou do presente. Há no obsidiado algum ponto que enseja ao alcance do processo obsessivo. Arar, orar, perdoar e transformar-se são as medicações mais eficazes. Auxiliam os que padecem nos dois planos da vida. seja a vítima de ontem ou a de hoje. O trabalho de desobsessão não pode estar centrado apenas na doutrinação ou convencimento do obsessor. É preciso mobilizar forças de auxílio e sensibilização através da prece sincera e do esforço e do esforço de coerência inclusive entre os trabalhadores. O obsessor é alguém que deixou-se intoxicar pela mágoa, inveja, revolta ou negação. Poderá furtar-se por séculos a correnteza do amor divino mas jamais estará fora desse amor. Podemos ajudá-lo a partir do nosso próprio esforço por vivenciar esse amor além das terapêuticas já citadas. Ele poderá aproveitar as oportunidades de auxílio do caminho ou não mas cedo ou tarde render-se-á ao fluxo irresistível do amor divino. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.